Bom, esse vídeo aqui é muito importante pra você ver, porque eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui pro canal que vai mudar muito, vai mudar muito aqui o canal e eu tenho que avisar né, enfim, como vocês sabem as aulas vão voltar ainda em fevereiro e as minhas aulas vão voltar e eu tô no nono ano, no nono ano aqui tem uma prova que eu tenho que fazer que vai me ajudar muito ó o cara tá aqui esse youtuber, enfim, que vai tá me ajudando muito aqui a ter um emprego, crescer na vida e tal, e eu tenho que fazer essa prova e pra fazer essa prova eu vou entrar num curso, num curso que vai ter todo sábado o dia inteiro, de 8 às 5 horas da tarde, o dia inteiro inteiro mesmo então eu vou ficar sem postar, sem fazer live, assim, eu vou postar sim, então não se preocupa que pelo menos uns 4 vídeos eu vou tá postando aí por semana, mas live não vai ter, só se eu, nas férias vai ter né, em julho, mas eu tenho que estudar muito então, acho que vocês entendem aí né, vocês são, vocês são compreensivos, vocês são da hora aí, então acho que vocês entendem o que eu tô falando né então é isso mano, eu vou tentar postar aqui o máximo que eu puder, mas eu tenho que estudar muito, muito mesmo, porque eu realmente quero passar nessa prova então, esse vídeo aqui não vai ter edição, então eu só queria avisar aqui, eu realmente quero passar nessa prova, mas eu também quero continuar o canal então, eu vou tentar postar aí vídeo, vou tentar fazer lá, algumas lives aí se eu tiver tempo né, tiver estudando, entender o assunto e tal mas é isso, eu queria avisar isso aí, não vai ter edição vídeo, e é isso aí mano, é, foi mal aí, mas eu acho que vocês entendem né e aproveita e se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho das notificações e entra aí no server do discord, tá, aquela coisa que todo youtuber pede, é isso aí, falou aí